Vamos falar hoje de IV, EV e Naturi aqui no Pocket Income, tá? Inclusive que é uma coisa bem fácil, bem simples aqui no Pocket Income Comparado a outros jogos, aqui no Pocket Income é relativamente fácil Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo... Pera aí, deixa eu mudar que eu tô falando diferente agora é... Fala treinadores, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ZookJP Play no vídeo de hoje, galera, estamos com mais um vídeo de Pocket Income aqui pra vocês, velhos E no vídeo de hoje nós não vamos fazer draw, tá galera? Eu vou falar sobre IV, EV e Naturi aqui, cara Que é uma coisa muito simples aqui no Pocket Income, cara É muito simples mesmo, mano, na moral, vamos lá Eu quero tentar ser o mais rápido possível nesse vídeo, eu não quero passar muito, tá? Porque o tema desse realmente é bem fácil de você conseguir entender, né galera? Vamos lá aqui em Pokémon, cara Vamos escolher um Pokémon que o Scyther, por exemplo, ó Temos aqui Naturi, tá vendo, né galera? Aqui em cima aqui tá escrito Naturi Isso aqui influencia a porcentagem dos golpes, dos seus status, pra quem não sabe Tá bom, galera? Vamos clicar aqui primeiro em Quirk Se a gente clicar nesse izinho aqui, ó Se a gente clicar no izinho que tem do lado da Naturi Vai mostrar aqui em vermelho quais são as melhores naturezas pra esse Pokémon aqui no jogo Tá bom, galera? Vamos clicar aqui no Gome, por exemplo Ó, sérios, sérios aqui, ó Vamos caçar aqui, vamos procurar primeiro o Scyther mesmo Vamos lá Quirk Tá bom? Ó, o Scyther aqui, ó Ele é Quirk, tá? O Minha, tá representado com a bolinha amarela, tá vendo? Quirk é natureza neutra, não perde nem ganha nada Tudo isso aqui é natureza neutra, tá bom? Ó, vamos ver o outro aqui O Gome também é natureza neutra, ó Sérios Sérios é neutra também Eu já meio que, como eu tô Como eu já tenho uma ideia, né? De cor aí, o que que é essas naturezas O que faz É... é mais fácil pra mim entender, ó Lonelly, ó Tem aqui, ó, Lonelly Não é a melhor pra ele, tá? É quase uma melhor pra ele, ó Chega, isso é quase mesmo Porque as melhores seriam Brave, Adamant, Sassi e o Carro Dependendo desse status aí você vai usar Temos aqui, Lonelly também, ó Também não é boa pra ele São naturezas ruins Vamos aqui, ó Vamos pegar o... O... Articuno aqui de... De molde, ó Tá vendo? Lonelly Ele diminui a minha defesa e aumenta o meu ataque Eu não preciso disso Por quê? Porque o meu Articuno Olha, ele usa mais O ataque físico E a defesa... E a... e o especial ataque, né? Na verdade Ele pode usar qualquer um dos dois Mas aqui Eu não vou ter esse bônus Entendeu? Agora vamos ver um aqui Que eu acho que eu tenho um que é bom aqui, cara Eu não tenho certeza Um que eu tenho natureza boa A maioria das vezes vem natureza neutra Eu acho que o... Eu acho que esse aqui Pera aí Não, também não Mano, eu tenho certeza que eu tenho um com natureza boa aqui, véi Ah, aqui É esse aqui mesmo Esse... Esse raudor aqui, ó Tá vendo? Se a gente vê aqui, ó Natureza raste, ó Natureza boa Tá vendo? Quadradinho vermelho Todos vem ser assim Então é bem fácil, cara E você identificar Qual é a melhor natureza aqui no jogo, tá? Já vamos lá agora aqui pro site de novo IV Que é esse segundo item aqui, ó Individual valor Como que funciona isso aqui no jogo, cara? Você pega... Você pode trancar esse cadeado aqui, ó Você tranca ele E você pode fazer um refinamento Tá? Pra você conseguir ver as melhores É... Olha, aqui eu vou mostrar no izinho também, ó Quando tiver assim, ó Perfect Chega que tá o IV perfeito pra ele, tá? Vamos lá dar uma olhada aqui, ó Vamos fazer um refinamento pra vocês verem Olha Vem aqui, ó Perfect Ataque dele, ó Eu posso trancar Aí o meu próximo refinamento Seria 50 Por que que eu tranquei, cara? Porque o ataque máximo aqui é 31 Aqui também A especial defesa é 30 É o máximo que dá aqui é 31 em tudo Só que, olha Se a gente olhar aqui, ó O Scyther Vai precisar de ataque Tá vendo? Ele usa o ataque E qualquer outro Agora se ele pegar especial ataque Não precisa você É... Trancar Entendeu? Porque você não vai usar especial ataque Porque todos os golpes aí São ataque físico Vamos tentar aqui, ó Refinar de novo Vamos tentar ver se a gente pega um 31 Ó, 31 Especial defesa Tranco Tranco Porque... Porque... É interessante O que a única coisa que não me é interessante aqui Seria o especial ataque O resto é interessante pra mim Então, tá aí galera É assim que funciona O... O IV, né? E vai influenciar diretamente Nesses golpes aqui, ó O meu ataque Como é que ficou maior Tá vendo? Agora vamos lá em... EV Que é o último aqui embaixo Que é o Air Force Value, galera O EV vai funcionar da seguinte forma aqui, tá? Você vai colocar aqui o EV aonde você quiser Pelo que eu entendi aqui Ele pode ter no máximo 430 no ataque E aqui o máximo que ele pode ter em todos os negócios Ó, Advance Você pode colocar aqui e tal Ó, vamos colocar aqui Turn on time, tá? A gente custa 6 moedinhas essa aqui, ó Pra colocar aqui, beleza? Vamos lá ver como é, ó Coloquei Ele ganhou mais 8 aqui no ataque, ó Beleza? Aí você pode salvar ou cancelar Ele ganhou 64 no HP 8 no ataque Como ele ganhou mais... A maioria no ataque Vou cancelar pra gente ver de novo como funciona Na verdade não tem como cancelar, eu acho É, não tem como eu cancelar agora Tá, save Vamos lá, refinar de novo Perdi ataque Então cancelo Vamos de novo Eu não posso perder ataque, cara Ó, aqui tá de boa Tá, aqui eu não ganhei ataque Mas também não perdi aqui nada Save Então galera E isso tudo, como eu disse Influencia aqui, ó Também nos nossos ataques, ó Beleza? Então, cara É muito interessante essa parte aí de IV e EV Nos jogos oficiais isso é muito Muito relevante, cara Relevante mesmo Então, galera É isso Fica assim O vídeo de hoje foi esse Falando mais sobre Naturas IV e EV aí No jogo Valeu, galera? Se você tiver alguma dúvida sobre isso Você pode estar perguntando aí nos comentários Ou sobre qualquer outra coisa dentro do Pocket Income Eu soubendo Eu sabendo Responder Eu te falo aí Beleza? Galera, fica assim então Eu vou nessa Não se esquece de dar uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado no vídeo Incluindo o link pra você baixar o Pocket Income aí Pra você poder jogar no seu celular Valeu? Então, galera Dá uma olhada também nos links que estão passando na sua tela aí agora Nos cards Que você vai achar um vídeo que você vai gostar Valeu, galera Continue treinando E fui!